Candidato, bom dia. Obrigada pela participação aqui ao vivo no Jornal da Vitoriosa. A primeira pergunta é quais são os projetos para melhorar a qualidade da saúde pública na cidade e evitar as unidades lotadas e a falta de atendimento ao público? Saúde no nosso governo sempre foi prioridade. Quando nos assumimos, o nosso povo passava por uma verdadeira humilhação, que tinha que posar no posto da 14 para pegar uma ficha para ir ao médico. Implantamos três PSFs na cidade, construímos a maior unidade de saúde da sua história, humanizamos o transporte de saúde, colocando linhas diretas para Uberaba, Berlândia e Barretos. Ainda demos o tratamento humanitário ao cidadão, que ao entrar no ônibus, ele recebe o café da manhã. Uberaba e Barretos, construímos duas casas de apoio para dar atenção e conforto à nossa população. Agora, com relação à segurança pública, qual medida preventiva proposta para que crianças e adolescentes não se envolvam com drogas e também, se eleito, quais serão as medidas propostas para o tratamento dos dependentes químicos? Temos feito diversas palestras, a doutora Analy tem feito nas comunidades, nos bairros, levando a informação. O problema de droga é um problema de saúde pública e o nosso projeto é construir uma casa de apoio para o tratamento dos dependentes químicos, não só os dependentes, mas também a família, porque o problema de droga é um problema de saúde pública para nós. Agora, para a área de habitação e infraestrutura, quais são os projetos e ações propostas, candidato? A habitação foi uma questão que nós tratamos com muito carinho. Em determinados momentos, eu não sei qual que é mais importante, ter um emprego ou ter a casa. Talvez ter a casa, ser um emprego, as pessoas saem e chegam na sua casa sem pagar o aluguel. Construímos, nesses três anos e meio, quatro vezes mais o que foi feito nos últimos oito anos. E o nosso projeto é continuar fazendo avançar, fazendo a nossa cidade crescer como sempre. Na educação, o que pode ser feito para garantir educação de qualidade para os estudantes de Campina Verde? Reformamos duas escolas, a escola São Centro e a escola da Flandinha. Estamos construindo uma pró-infância em Campina Verde para 250 crianças, construindo uma escola em Honorópolis. Estamos implantando agora na Escola São Vicente Paula a primeira escola com sala digital. Isso é o que nós temos feito pela educação, trabalhando sempre, preparando nossos professores, fazendo com que os nossos professores estejam mais capacitados, tenham mais amor à escola, fazendo uma relação entre escola, pais e alunos da melhor forma possível. Além disso, nós temos procurado, na questão de habitação, como na questão da saúde, dar um tratamento especial para o nosso povo, que merece. Tratando a questão do emprego, trouxemos de volta o frigorífico minério para Campina Verde, gerando mais emprego. Na construção civil, nessa construção dessas 800 casas que fizemos em Campina Verde, nós geramos centenas de empregos. A nossa luta é continuar trabalhando para que Campina Verde possa oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas, melhor trabalho. É isso que nós estamos buscando agora, para trazer definitivamente a usina de cana-de-açúcar para gerar novos empregos. Fizemos várias gestões, fomos a Brasília, fomos a São Paulo, falar com a Bung. Estamos aguardando o sinal verde que deve acontecer nos próximos dias para a implantação da usina, propriamente dito. A questão do emprego é uma questão que nos preocupa muito, e é uma das questões que nós vamos tratar com muita seriedade. Avançamos muito na questão da infraestrutura em Campina Verde, na questão de pavimentação. Nós fizemos em Campina Verde 200 mil metros de recapiamento, isso é nada mais, nada menos, que é quatro vezes mais do que foi feito nos últimos oito anos. 162 mil metros de asfalto, propriamente dito, que é três vezes mais do que foi feito nos últimos oito anos. Tratamos a infraestrutura não só na cidade, mas na zona rural também. Nós conseguimos fazer a pavimentação de oito subidas de serra na zona rural, dando ao produtor rural conforto, ao transporte escolar, ao transportador de leite, ao transportador de gado. Demos ao produtor algo que ele nunca tinha tido, que era uma infraestrutura na zona rural, porque a nossa cidade depende muito da zona rural. Campina Verde é um município extenso, com 3.680 quilômetros quadrados, e que a zona rural merecia uma atenção. Isso é o que nós temos feito. Adquirimos duas patroles de arquilonto, duas carregadeiras, seis caminhões, uma reta escavadeira, ou seja, estruturamos o nosso município para que a gente possa dar ao produtor rural e à cidade um conforto melhor. São essas ações que fizeram nós diferente dos outros candidatos. Nós não ficamos na promessa, pelo contrário, fizemos pouco barulho e fizemos muitas obras. Construímos a nossa cidade com uma diferença muito grande. Estamos sinalizando, colocando semáforo, dando segurança tanto ao pedestre quanto ao motorista, fazendo de Campina Verde hoje uma cidade boa para se viver. Candidato, restam 32 segundos. Eu quero deixar aqui meu abraço a todos e agradecer o convite da TV Vitoriosa, as pessoas que nos assistiram e dizer que eu sou otimista como sempre. Aprendi o caminho e a minha motivação de hoje é tão grande quanto aquela que eu tive há três anos e meio. Está certo, muito obrigada pela participação.